O painel solar fotovoltaico que fica ao lado da pista de skate em frente ao bairro Jardim Esplanada 2 já está abastecendo a cidade de Indaiatuba. A conclusão da obra aconteceu no final de agosto e desde outubro de 2015 a medição foi iniciada. De lá para cá o painel produziu 7.192 kHz, o que equivale a uma média mensal de 1.798 kHz. A estação tem capacidade para produção mensal de até 2.000 kHz e mesmo com as constantes chuvas e os longos períodos nublados, a produção tem sido suficiente para manter acesas uma média de 100 luminárias de LED a cada mês. Em outras palavras, essa mesma produção mensal manteria abastecidas 7 casas populares com 4 moradores em cada. O sistema de geração de energia elétrica por meio da energia solar não tem emissão de resíduo químico no meio ambiente. Além disso, o painel está conectado à rede elétrica administrada em Indaiatuba pela empresa CPFL Piratininga. E até agora, a economia na conta de energia da prefeitura gira em torno de 2.000 reais por mês. O painel solar fica em uma área de aproximadamente 130 metros quadrados no parque ecológico. O local foi escolhido com base em um estudo que analisou toda a cidade e apontou o local como de maior incidência solar. E segundo a Secretaria de Urbanismo, a pretensão é instalar novos painéis em outros pontos do parque ecológico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti